Estamos de volta. Hoje é o dia de combate ao fumo. A gente já conversou sobre isso, né, no primeiro bloco com o doutor Fernando Maciel. E tantos riscos esse vício traz à saúde. Você sabia que um único cigarro por dia pode prejudicar o coração? É hora de conversar mais um pouco sobre isso, agora com o cardiologista Rodrigo Penho. Oi, Rodrigo, bom dia. Obrigado por ter vindo. A gente já falou sobre os perigos do cigarro para a nossa saúde, principalmente quando se trata do câncer. E para o coração também o estrago é alto. Mas a gente pensa sempre em pulmão, mas o cigarro faz muito mal para o coração. Quase 5 milhões de pessoas no mundo morrem por conta do cigarro. Ele é a causa prevenível mais evitável, mais fácil. Então, sério problema de saúde pública. Agora, você imagina, um homem que fuma, Mônica, ele tem 6 vezes mais chance, 6 vezes mais chance de ter um infarto. E uma mulher que fuma, tem 10 vezes mais chance de ter um infarto. Então, isso assim, causa evitável. Isso que a gente fala no consultório, né? É uma causa evitável de conseguir evitar um infarto que traz tantos danos. Quer mandar uma pergunta também para o Dr. Rodrigo? Pode mandar, tá? É o 99897000, você participa com a gente. Aquela fumaça, porque as pessoas falam assim, não, a fumaça vai para o pulmão. Não, mas ela, para as artérias, ela faz uma... O cigarro, ele tem mais de 6 mil substâncias que causam algum malefício ao organismo. E aí, o cigarro, quando ele está na circulação, ali os produtos do cigarro, a nicotina e todas as outras substâncias, eles facilitam a adesão da gordura nas artérias. Então, ele aumenta a chance de ateloescrevose. E não só, ele modifica a coagulação do sangue. Então, essas duas coisas combinadas, a formação de placa de gordura e a alteração da coagulação, vai facilitar com que um coágulo de sangue feche ali a minha coronária e leve ao infarto. E aí, além do infarto, AVC também? Todas as doenças cardiovasculares, problemas nos membros inferiores, às vezes é preciso amputar as pernas, problemas nas carótidas, os problemas em todo o organismo e aumenta muito a chance de um acidente vascular cerebral. A gente teve uma pergunta de uma senhora aqui que também participou sobre esse tema e ela se preocupou muito em relação aos jovens. Porque, por mais que se tenha diminuído o número de pessoas que fumam, os jovens ainda experimentam, ainda... Existe aquele desafio, aquele ímpeto da juventude de querer transgredir, de querer desafiar. A gente tem que entender que o cigarro é um vício muito ruim, muito difícil de se abandonar. A gente entende que as pessoas, depois de um infarto, um AVC, quando elas querem parar de fumar, é muito difícil porque aquele vício, ele está sempre lembrando a pessoa que ela tem de fumar. Notícia boa, não vou falar só de notícia ruim. Notícia boa. Um ano depois que eu paro de fumar, eu já reduzo quase 50% dos meus riscos causados pelo cigarro. Quando eu consigo ficar 10 anos sem fumar, esse risco já aproxima das pessoas comuns, as pessoas não fumantes. Então, essa é a boa notícia. Ele traz muito mal, mas quando eu consigo pará-lo, o benefício vem rápido. Só benefício para o coração? Não. Não, benefício para o pulmão, o benefício para a pele, o benefício para o organismo, para a saúde, para a musculatura, para tudo. Para o gosto, não é? Para tudo. O cigarro diminui o paladar, diminui a sensação. E tem uma pergunta muito frequente. As pessoas tentam usar uma amuleta, falam assim, mas eu não paro de fumar? Por dois motivos principais. Primeiro, porque o cigarro, ele me tira a ansiedade. E segundo, porque se eu parar de fumar, eu engordo. São duas informações erradas. Primeiro, que cigarro não é tratamento com ansiedade para ninguém. Isso é muito fácil. Só você observar dentro de seus amigos, todos que fumam, e você fala assim, se o cigarro é um bom tratamento com ansiedade, são pessoas extremamente calmas, zen. Não é, não tem nada disso. Cigarro não é tratamento para nada. E segundo, você vai ganhar peso se você substituir o hábito de fumar por um alimento. Se você tratar a sua ansiedade, aquele ímpeto de fumar, substituir aquilo por... E a gente tem algumas dicas que vão favorecer. Então tenha sempre garrafinhas de água bem gelada, para você não precisar ficar comendo toda hora. Mude seus hábitos alimentares e passa a comer coisas que te façam bem. Alimentos alternativos, alimentos que vão te dar prazer, né? Alimentos naturais, né? Procure fazer exercício. Imagina que bacana, você parou de ser um sedentário tabagista, e agora você é um não tabagista e que faz atividade física. Você associa outros benefícios. Uma dica que eu acho a mais importante, Mônica, o cigarro dá prazer. Sim, isso é fato. Por isso que a pessoa mantém o vício. Substitua por uma outra atividade prazerosa. Que tal começar a ler um livro, começar a ler poesia, começar a tocar um instrumento, começar a fazer alguma outra coisa que te dá prazer, que não só ficar sentado com um pedaço de papel na mão, fumando. Olha quanto benefício pode ter. Quantas possibilidades com a mudança de atitude. Quando uma pessoa para de fumar, vem essa questão da atividade física. Ela consegue, aos poucos, ir se adaptando? Porque eu fico imaginando a falta de ar que deve dar. Se ela tiver alguma sequela, fumou durante muito tempo, tem uma sequela pulmonar e o pulmão já é ruim, ela vai ter uma dificuldade maior de adaptação. Mas logo nos primeiros meses que ela para de fumar, o benefício da sua respiração é evidente e ela começa a se sentir muito melhor. Então, a atividade física vai ser feita como? No primeiro dia que eu parei de fumar, eu vou correr 5 quilômetros? Não. Gradativamente. Você vai reestabelecendo o seu preparo físico e, aos poucos, você vai melhorando. E tenha certeza que a sua qualidade de vida depois disso vai ser muito melhor. E olha só, a gente tem um depoimento de uma pessoa, infelizmente ela não pôs o nome, ele fumou durante 25 anos, parou, hoje tem 63, não faz mais uso de medicamentos e a pressão dele está uma beleza, 12 por 8. Olha as consequências de uma atitude, né? Olha, muito bem lembrado, muito bem lembrado. O cigarro aumenta a minha frequência cardíaca, então faz mal para o meu coração, e ele aumenta a minha pressão arterial. Tanto é que a gente não evita de medir a pressão arterial logo após fumar, porque aumenta a pressão arterial. Olha quanto mal. Então, assim, gente, a maior causa evitável de danos à saúde. E essa palavra tem que cutucar, tem que mexer com todo mundo. Evitável, a maior causa evitável de morte no mundo. Pronto. Quer viver mais? Então, eu tenho duas pessoas aqui, Mônica, a Elzimar e uma outra pessoa que perguntam, Quem fuma perto de outras pessoas prejudica também seus filhos, sua esposa, seu marido, seus amigos? Prejudica, né? Isso é chamado de fumo passivo. É um absurdo a pessoa já fumar e prejudicar a sua saúde. E é um absurdo muito maior ela fumar perto de outra pessoa. O fumo passivo leva as crianças a aumentar a crise de bronquite asmática, de ter problemas respiratórios. E as esposas de maridos que fumam têm chance aumentada de ter infarto. Lembra que a mulher aumenta 10 vezes a chance de infarto. Então, não tem cabimento. A Sônia, olha, já está nesse caminho. Sete meses que ela parou de fumar. Olha que interessante, né? Ela já deve estar sentindo todos os benefícios de ter parado de fumar. E quanto mais tempo ela ficar longe do hábito de fumar, melhor. E uma dica muito importante, Mônica, cigarro é um veneno. Então, eu brinco com meus pacientes o seguinte, veneno é ruim em uma quantidade grande, veneno é ruim em uma quantidade moderada, em uma quantidade pequenininha de veneno também é muito ruim. Então, assim, quando você parar de fumar, não tem isso. Eu vou fumar só um cigarro por dia, eu estou fumando menos, eu estou fumando só no final de semana. Não. Parou? Não existe tolerância. Parou. Parou. E use isso como uma regra. Nada mais de cigarro. Rodrigo, bem rapidamente, a Fabiana do Bairro Tibera, ela disse que parou de fumar, tem 30 anos, há 4 anos ela parou, se sente outra pessoa, mas o marido ainda continua fumando. Tem algum remédio, tem algum medicamento que pode ajudar? Sim. Então, nas táticas, nas estratégias de abandonar o hábito de fumar, tem essa vontade própria. Uma vez que a pessoa decidiu, ela pode procurar um auxílio médico e tem vários medicamentos, terapias, dicas, conselhos, grupos de ajuda que vão te ajudar. Então, a primeira coisa, tomar a decisão de parar de fumar. Não adianta tomar o remédio sem tomar a decisão. E depois pode procurar ajuda que a chance aumenta de 30% de um sucesso para mais de 70% do sucesso de parar de fumar. Ah, fechou. Eu tenho certeza que você vai parar de fumar, vai tomar essa decisão e vai seguir um caminho para melhorar a sua qualidade de vida. Rodrigo Penha, cardiologista, mais uma vez, obrigada por todas as suas dicas aqui no Manhã Total. Eu que agradeço. Viu? Causa evitável de óbito e infarto. Ó, na cabeça. Obrigada, Rodrigo.